Bem vindo ao canal Padawan Plays! Fala com vocês, é o Padawan, mais uma corrida dessa nova DLC Transform Races, essa corrida se chama Separation. Estamos com um carro aqui esquisitão, como eu estou muito tempo sem jogar em GTA, não faço a maior ideia Que carro é esse? Ele solta fogo! Putz grila, que virado! E alguém botou contato, botou duas voltas... Quero conhecer a corrida! Ah, já sei! Maneiro cara, o carro é tudo, um nadaço! Tem que dar um full aqui! Meu Deus, o carro é assim, estroico, irado! E eu me amarrei nesse carro, é muito maneiro! Eu estou quase saindo aqui da pista, não posso sair, ai meu Deus! Eu estou literalmente On Fire no rabo! Cara, que carrinho maneiro que eu não conhecia! Sério? Eu estou muito tempo falando do GTA mesmo? Não é uma zoeira! Uooooooow, acho que eu não devia ter feito isso! Não devia, foi! Ih, caraca, deu, me dei bem! O cara meteu duas voltas, deu certo ai! Tem fogo de quando e quanto tempo? Eu vou ficar segurando essa mossa. Vai virar! Eu vou ficar de cabeça para cima e quanto mais, de cabeça para baixo. O cara meteu vários aqui. Ela se quebrou a firma. Eu sou ruim pra caramba. Eu estou descobrindo agora que eu sou ruim. Quinta posição. Não estou tão ruim não. Estou em quinta posição. Estou em quinta posição. Compartilhe com os amigos. Vamos lá. O maldição. Eu não estou acelerando mais. É o cagaço. É o medo. Vai rolar. Virei. E agora vai retão. Vamo de motoca. Vamo de motoca. Vamo de motoca. Estou em duas voltas. Estou com contato. Maldito senhor. Devei. Vou fazer a curva na boa. Estou em quinta. Vou dar uma empinada aqui. Eu vou dar uma empinada aqui. Eita lelê. Essa aqui é boa. Estou de helicopter. Helicóptero eu gosto. Helicóptero é muito maneiro, esse aqui é bom, eu sou mais ou menos, não sou tão bom assim de Helicóptero não, mas dá para brincar bem. 6ª posição, alguém me passou, malditos. Peguei um vento ali, segui a galera, a galera bateu ali no prédio, é isso mesmo? Eu vi a galera bater no prédio. Caraca, a menina também é muito ruim, batendo no prédio, desceram muito no viro, eu acho. Batendo no prédio é esculacho, vamos lá. É, tem que olhar para cima né, tem que olhar para tudo, helicóptero também tem esse problema da visão né, se tiver uma visão muito fechadinha tu não vê nada. Como é que esse cara me passou? Explica. Caraca, rebolei, rebolei e não caí, isso aqui é importante, rebolei e não caí maluco. Vocês viram como é que faz? O cara veio na maldade para me ferrar né, filho da mãe cara. Filho da mãe cara. Filho da uma tingada madre. Tingada da madre, cornuto, cornuta. Vamos aqui então, a gente joga o jogo, tá valendo, contato? Então tá bom, eu estou em quinto, por que eu estou em quinto? Não compreendi, não compreendi nada, por que eu estou em quinto? Eu estou em quarto. Eu acho que essa contagem também não é muito certinha dele não, eu acho, sei lá. Eu estava em quinto, como que eu estava em quinto cara, não entendi, vamos lá de novo, olha o loop. Na meiuca, ninguém me bate não, por favor. Não dá pressão aqui. Ah, não é de dar pressão, agora vem um aviãozão, desvira. Agora vamos para o outro lado, eita lelê. Comecei para o lado de lá, como eu mudei de lado, caraca, mas acho que já estou mais safo, não estou melhorando hein galera, estou melhorando hein. Quarta posição, primeira vez que estou jogando, está gostando, estou gostando, essa DLC é muito boa. Eu quero ver correr dos criadores, eu quero ver correr dos criadores. Se alguém tiver o link, por favor, me mande correr dos criadores, que realmente, essas aqui, essas aqui estão valendo muito bem. Muito maneiro, muito legal, é divertido, é divertido jogar assim. Não é mesmi, sabe, não é mesmi, sei lá, não passei para aqui da última vez não. Irado. Muito legal. Ah, passei para lá dele. Me amarrei, me amarrei. Se alguém tiver aí, corrido de criador, maneira, só mandar para mim, pode mandar para o outro lado. Twitter, pode mudar pela própria rede social, pode ir. Vou mandar aqui nos comentários também, deixa nos comentários que eu vou ver. Com certeza. Leio todos, leio todos. E o cara faz isso? Ele acelera mais fazendo isso? Acelera mais. Caraca, que bug é esse? O cara é o Copperfield? Apareceu em minha frente, vou pegar o vácuo dele aqui. Eu vou passar por ele como? A raiz de gambo e o pinga vai se movimenta. Vamos lá, vamos lá. Desce, desce, desce. Desce, desce. Desce, desce. Desce o que pega mais velocidade. Aí garoto, agora vamos lá, já estamos aqui na pressão, quinta position, desceu, subiu aqui ó, é só parar de botar pra frente que ele sobe, ele sobe meio que sozinho na verdade né, aqui ó, eita, parecendo um barco maluco, um pedaço, aqui sumiu também, vamos ali, é, vou chegar em quarta posição, ou quinta, ou terceira, se ninguém, quarta, quarta, quinta, não sei, vamos ver, vamos ver se o GTA não me roubar, se ninguém me roubar, se ninguém me roubar, e eu vou descer aqui, terceira, passei o carinha, não, o cara passou, terceirão, e quarta, passei bonito, as vezes a passagem tá valendo até o replay, galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, não esquece de se inscrever no canal, se inscrever no Twitter, Facebook, tem mais redes sociais, tamo junto, galerinha, até o próximo vídeo, tô trazendo mais coisa aqui, fala aí o jogo que vocês querem ver eu jogar, tô jogando quase tudo agora, hein, valeu, um abraço, próximo vídeo, fui! Ó, que deve no replay, não tem no replay aqui, pena, valeu galera, fui!